Olha só pessoal, que maravilha, eu estou aqui no Moda Centro Santa Cruz, no setor amarelo Vi uma promoção relâmpago aqui e quis trazer para vocês Vestidos de apenas 10 reais Já ouviram a promoçãozinha? 10 reais Olha só, eu estou falando de Bredite Confecções, pessoal O telefone está aqui, ó 81 Pernambuco, 9 na frente, 92, 23, 66, 73 Olha só que legal Pessoal, queima de estoque aqui, uma maravilha Então liga para a gente aqui 10 reais um vestido, você já virou isso? Só vê quem está aqui nesse canal Então aproveita a oportunidade e ao comprar, eu ligar e diz que eu vi através desse canal, tá bom? Então não esquece de mencionar eu lá não, pessoal Eu sei que eu repito muito, pessoal, pessoal Porque já peguei uma habituir, às vezes, como vocês estão me vendo no vídeo Já é chato, né? Então eu vou me adaptar e evitar um pouco mais Mas eu vou pedir sempre Pessoal, 10 reais 10 reais aqui, aproveita Olha, 10 reais isso aqui também, ó Diferenciado por tudo É, eu cheguei um pouco aqui atrasado Mas eu vou passar para vocês E a partir, pessoal, de 20 peças A gente está aí vendo os quatro perto do meu Brasil A taxinha é com o cliente, tá bom? A taxinha é com vocês, então vocês se sigam e fiquem bem à vontade e liguem para a gente aqui Olha só que bonito Então aproveita a oportunidade de ganhar dinheiro Pessoal, lembrando Dez reais a oportunidade de ganhar dinheiro